Música Iremos ao Cristo Redentor Que é um dos pontos turísticos Mais visitado aqui no Rio de Janeiro Uma das sete maravilhas do mundo E aí galera Nesse momento estou esperando o táxi chegar E vamos conhecer o que o Rio de Janeiro tem aí De principais Tem como visitar tudo E é isso Estamos aqui em frente ao Palace Hotel E aí galera Nesse momento Embarcar aqui né Somos turistas aqui É apenas infelizmente Um querer fazer O interesse político que não tivemos Durante todo esse tempo É uma baía lindíssima Dá pra aproveitar turisticamente Mas infelizmente Banhar-se ali dentro Eu não recomendo Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, tamo dentro aqui de um mercado, mercado esse que as coisas são muito caras, tu tem que trazer no máximo uns 5 milhões, 5 milhões de reais, mas não vou deixar de gravar aqui uma lembrança, e é isso aí ó, tem de tudo aqui. E aí 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 E aí